Onde a maioria erra, principalmente equipes mais maduras erram. Olha só, se você é jojão aí, tem uma galera que eu sei que é bem maduro e eu sei que a gente, eu vou me considerar na mesma escola de vocês, no mesmo ponto de vocês, eu vou considerar que a gente erra em que momento? Na qualificação. A gente já visitou tanta empresa, já falando com tanta gente, a gente já sabe tantos negócios que a gente acaba supondo que aquele lead, aquela nova conversa que está acontecendo é igual aos prósperes, é igual às propostas e tal, e a gente acaba pulando essa etapa de qualificação, de levantamento de necessidade, análise de aderência, se a gente vai conseguir atender ou não, mas principalmente o que é framework muito conhecido, que eu gosto muito, que é o Bens. O que é esse framework? Budget, autoridade, necessidade e o tempo. O que é o budget? É saber, através das perguntas, se o seu vendedor, o vendedor que você está treinando, que você vai colocar nesse processo, se quando ele trouxe uma oportunidade para dentro do pipeline, aquela oportunidade só está ali porque o seu vendedor já sabe que o cliente tem uma ideia de investir, ou quanto que é esse investimento. Por isso que a gente fala do budget. Aí o A é o seguinte, você está conversando com a pessoa que tem poder de decisão ou de influência na decisão, então se o seu vendedor não está conversando com o decisor, muito provavelmente ele vai ser enrolado e fica aquele negócio, né? Não, mas eu estou falando com o gerente e ele falou que vai ver com o decisor, com o dono da empresa, com o sócio, e fica aquele follow-up cobrativo. Aí você cobra o seu vendedor, ou você fica ligando lá para o cliente, o follow-up cobrativo é aquele seguinte, né? Eu vou ligar aqui para o Lucas, olha só, eu vi que você estava lá na live, me mandou um áudio ali, me escreveu no Instagram, e aí? Vamos entrar na prática? Daí daqui a uma semana eu ligo de novo, Lucas, e aí? Vamos entrar na prática? O que você decidiu? Já conversou com o seu sócio? E aí eu não saio disso. Bom, necessidade. Por que ele quer isso? Por que ele quer trocar de sóster? Por que ele quer comprar um sóter novo? Por que ele quer investir em um desenvolvimento específico? Será que ele não encontrou? Ou seja, por quê? Qual que é a real necessidade dele? Onde está sangrando, vamos dizer assim, né? E o que você pode entregar de benefício, tá? E o tempo que quer? Quando que ele quer? O processo resolvido, o problema resolvido, né? Então aí o que acontece? Por que você quer comprar software? Ah, eu quero comprar software porque o meu parceiro atual aqui não resolve o meu problema. Tá bom? E qual que é o problema? E quanto que você perde de dinheiro? Olha só, se você ficar mais dois meses, quanto que você vai perder de dinheiro se você continuar com esse problema? E dinheiro eu posso calcular em cima de eficiência, em cima de custo operacional, em cima de várias coisas. Pode fazer uma série de análises. Ah, mas André, isso que você está falando é para uma empresa de grande porte. Isso eu escuto bastante. Bacana. Eu não estou falando de tamanho de empresa, eu estou falando de processo de vendas. Eu estou falando de mentalidade da pessoa que está comprando software. E quem compra a tecnologia é igual, né? O empresário de pequeno porte, o cara lá do fundo, né? Do fundo de garagem, ou o cara que tem uma lojinha, ele compra. O processo de decisão é tão difícil, tão complexo, quanto o processo de grandes empresas. Às vezes, até é mais fácil vender para grandes empresas do que para pequenas empresas. E eu sei disso. Por quê? Porque nas pequenas empresas existe o que eu chamo de concorrente oculto. O que é o concorrente oculto? Não é a outra pessoa que está apresentando software junto com você ou apresentando uma outra proposta. é que aquele dinheiro que aquele empresário que você está conversando tem, que é aquele dinheiro que ele tem para investir em tecnologia, ele pode comprar outras tantas coisas. Cansei de escutar de empresários que eu estava prospectando, que ele dizendo assim, olha André, se eu investir isso tudo no seu software, no seu serviço e tal, eu poderia comprar duas máquinas, aumentar o meu parque fabril e produzir mais, e com isso vender mais e com isso ter mais lucro. O teu software vai me dar isso? Cansei de escutar esse tipo de objeção. Entendeu? Então, a gente tem que entender qual que é o tempo em que ele quer estancar esse problema e quanto que ele perde. Passou por esse processo caixa preta da conversão de um lead para prospect, para geração de uma oportunidade? Beleza. Agora você vai ter o quê? Você vai começar a ter um funil de venda saudável. Um funil de vendas mais qualificado. Então, esse processo que você tem que desenhar é o seguinte, essas etapas que eu estou falando aqui para vocês, tem que estar muito bem clara. pode estar muito bem clara para você, mas tem que estar clara para o seu time de vendas, para a sua equipe de marketing, ou para os seus parceiros que trabalham com você. Tá bom?